Ei, só de Jazz e TDZ, o terror da concorrência, caralho Bota o capacete que ela vai fedar Ela joga o rosto aí, me chupa que é uma beleza Ela joga o rosto aí, me chupa que é uma beleza Meu Deus, que brisa a roupa tá gelando minha cabeça Ela joga o rosto aí, me chupa que é beleza Aos na língua, ela chupa a minha bereta Aos na língua, ela chupa a minha bereta Chupa, chupa, chupa até sair leite de mesa Chupa, chupa até sair leite de mesa Aos que brisa a roupa tá gelando minha cabeça Ei, só de Jazz e TDZ, o terror da concorrência, caralho Ponto o capacete que ela vai fedar Ela joga o Monster em bicho pra que ama a Beli Ela joga o Monster em cúmplica pra que ama a Beli Ela joga o Monster em cúmplica pra que ama a Beli Ela joga o Monster em cúmplica pra que ama a Beli Meu Deus que brisa a roupa tá gelando minha cabeça Meu Deus que brisa a roupa tá gelando minha cabeça Meu Deus na língua ela chupa a minha bereta Meu Deus na língua ela chupa a minha bereta Chupa chupa chuva até sair leite de mesa Meu Deus que brisa a roupa tá gelando minha cabeça Meu Deus que brisa a roupa tá gelando minha cabeça Meu Deus que brisa a abundância Meu Deus que brisa a roupa tá gelando minha cabeça